Gostou mesmo? Claro, a gente tá conhecendo aquela... A 20, né? A 20. Tá igual assim, ó. Seu Carlos, liga lá. O seu cardão deixa eu mentir. Tá, tá. Uma nota igual, né? Ah, Carlos, para com isso. Assim você me deixa sem jeito. Ah, desculpa, não foi uma intenção, mas você tá linda, você vai. Qual a ocasião? Quem é o seu turno, hein? Não é isso que você tá pensando, Carlos. É que eu vou dar uma renovada no meu guarda-roupa, sabe? Porque esse vídeo é um chão. Entendi, entendi. Quando tu morreu de fome, você fica pra comer hoje. Gente, eu e a minha maninha, a Janete, nós conhecemos o seu Carlos hoje de manhã, sabe? Ô, homem chique! Então, seu Carlos, além de mim, é... digo, é... Desculpa, seu Carlos, eu e o Carlos não é originário, não, não sabe nunca ter. Você não ficar se dançando pelo acaso, não é mesmo? Patrovinha, oxe, não é nada disso, disse? Ah, não? Simplesmente... Simplesmente... eu tava varrendo na sala, não sabe? Ah, sei. Para o que eu fiz, Joranceno. Com licença, eu vou voltar pro trabalho. Chega, Joranceno. Vai fazer o seu trabalho, sim? E olha, tome cuidado, senão eu te mando embora e sem seu dinheiro. a... 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 a papazinha, a senhora lembra e a senhora... vice... a senhora, vem pra bem. Já sei o que vai falar. Eu sei que o seu pagamento está atrasado dois meses, mas quando eu deixei de te pagar, não responda. Mói, gente, mói, môi. Tá vendo o seu pagamento a tudo? É. Bom, já que o outro está pronto, né? Vem pra você, vamos conversar, faz sentido. Então, não, vamos ganhar dinheiro, porque, atualmente, está... o que é isso? Olha, Carlos, se eu fosse você, eu tirava essa ideia maluca da sua cabeça de tentar ser empresário bem sucedido, sabe? Essa vida, esse ramo profissional, é muito difícil, entendeu? Não. Eu já fui um grande empresário. desistir. Eu vou voltar assim, não vou desistir fácil. Esse é o meu objetivo, porque é pra ele. Olha, isso eu chamo de teimosia, sabe? Mas, enfim, a vida é sua, e eu tenho a minha. E eu preciso me arrumar. Então, já vou ir, Carlos. Tchau. Tchau. Olha, seu Carlos, eu vou contar um segredo para o senhor. O senhor me perdoe, tá? O que eu vou dizer agora. Eu sou um menino de direita. Tem minha mãezinha que está no céu e está de prova. Mas, veja bem, isso é porque faz tempo que eu não faço mais coisas. só não se vejo desde a cena. Pois é, deixa eu ver, seu Carlos. é. Complicado. Oi, na cena. Sim? Você pensou em ser uma celebridade? Uma celebridade, seu Carlos? Exatamente. Igual, igual aquelas mulheres famosas das telenovelas? É. Famosas da televisão? É. O cheio do seu Carlos? Ai, meu Deus. O seu Carlos, seria tudo de bom, sabe? Seria. O cheio do seu Carlos, todo mundo te vendo, de que não pode, de que não pode, de que não pode. O seu Carlos, estou vendo, mas que eu estou vendo a mirada, o seu Carlos. Poxa, o cheio do seu Carlos. Sabe, seu Carlos? Eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu e a minha mania, a gente sabe? A gente vive aqui para São Paulo, há dois meses, sabe? A gente vem, e poucas decisões. É? É. Pois é. Mas é muito difícil. É difícil, mas não é possível. Ah, seu Carlos, será que é possível isso? Com certeza não. Oxente. Você não falou que a gente estava aqui, sim. Oxente. E como isso, seu Carlos? Ah, eu tenho alguns contatos, só com essas duas ligações. Oxente. Mas está pervando a imagem. Não sei o que é o contato, é. Meio? Oxente. mas tudo bem então, seu Carlos. Quer saber? Eu vou conferir no senhor. Vai conferir? Sim, vou conferir no senhor. Então vou fazer algumas ligações ali e pronto. A gente está pronto, né? A gente vai ficar rica, vai ser muito rica, isso ali é muito famosa, mas você muda de dinheiro. Oh, gente. Ai, gente. Será que é verdade isso? Puxa, eu não estou nem acreditando, não sabe? Olha, a minha irmã, Janete, ela vai ficar danada, mexa com saber disso. Eu vou dizer para ela para ela chegar. Assim vou, oxente. Sim? Ah? Ah? ah, 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 Obrigado.